E quando a gente vai falar de achados do ACT na serose, a gente tem vários achados. Então, temos descolamento ou fluido subretiniano, alongamento dos segmentos externos, cistos intretinianos, que eventualmente nós encontramos, não é tão frequente, pontos hiperrefletivos, pac-coróide com toda a controvérsia do termo e os DEPs, ou PES, serosos, que estão associados a essa doença. O BET O BET